Rádio E não tem um simpulho, ele vai só trazer para nós... Está como não está o Senhor. Para quem está morrido e para quem está morrida, Ele vai querer fazer isso para ele. Então, para quem está se ativando, Não está a meachingar na telefone, e eu te ensinará em sabe o que é isso? Aleluia 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 Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Muito obrigado. 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 Muito obrigado.